Posições do câmbio automático P, parque parado, de estacionamento R, o ré N, o neutro, paradas rápidas D, é o drive, primeira, até a última marcha Aqui tem um botãozinho pra você desligar a quarta marcha do veículo Como o meu só tem quatro marchas Pra baixo, vai até a primeira e segunda E mais pra baixo ainda no L, só a primeira marcha